Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores promoções, cupons atualizados também e tudo de bom e de melhor pra você economizar custo-benefício de placa de vídeo, beleza? Então já deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho, vamos começar fazendo aquele cronograma, né? Primeiramente mostrar os cupons atualizados nos dias de hoje, logo após as placas de vídeo do menor ao maior preço, beleza rapaziada? Então bora começar e vamos lá! Cupons de hoje rapaziada, vamos falar sobre isso agora, é o assunto que o pessoal quer que sempre esteja atualizado, né? Então vamos começar aqui, cupom, na verdade desconto automático de 15 reais a cada 150 reais em compras em anúncios selecionados, isso vai até o dia 11, beleza? É, cashback em anúncios também selecionados, você tem que ativar lá no seu perfil o bônus, tá? Pra toda vez que você comprar, se o anúncio tiver o cashback em si, você recebe uma porcentagem que é definida, né? Pelo vendedor ou pelo Aliexpress em anúncios selecionados, beleza? Cupom que está funcionando no dia de hoje que dá 120 reais de desconto. Mundo novo 120 para compras acima de 1.500 reais e uma novidade, na verdade voltou ao que a gente pensou que ia voltar no dia 11 somente. No dia de hoje eu testei e está funcionando cupom de 120 reais para compras acima de 1.200, que é o mundo Aliex 120. Voltou a funcionar aqui, testei na conta e está funcionando tranquilamente. Cupom de primeira compra, novo usuário, rapaziada, funcionando BRNU15 para compras acima de 60 reais. BRNU25 para compras acima de 110 reais, vai ter 25 reais de desconto. E BRNU55 funcionando somente em alguns anúncios, tá? Alguns anúncios funcionou, alguns anúncios eu testei e não foi. Vai funcionar para compras acima de 300 reais e você vai conseguir 55 reais de desconto, tá? Lembrando, funcionando somente em alguns, tá? Os outros sim, funcionando somente em alguns anúncios, tranquilo? Vamos para a primeira placa de vídeo aqui, Rayton RX 580 2048 SP. Modelo aqui que é o mais barato no dia de hoje, que ainda continua no mesmo valor do dia de ontem. Acredito que esteja os dois dias sempre mantendo esse mesmo preço, tá? Vamos fazer a simulação de compra e ver quanto que a gente consegue abaixar. E se o cupom BRNU55 de novo usuário vai funcionar também. De forma automática já vamos ter 30 reais de desconto, ele vai sair 371,95 reais. Lembrando, placa de vídeo barata, custo-benefício vai rodar todos os jogos, até mesmo os jogos da atualidade. Então, é um custo-benefício gigantesco essa placa de vídeo, BRNU55. Vamos fazer um teste aqui para ver se está funcionando. Olha aí, colei sem querer meu link aqui na placa de vídeo. Olha aí, agora peguei aqui BRNU55, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, vamos torcer. Olha, nesse anúncio em si não está funcionando. Então, vamos testar o BRNU25. Já o BRNU25 vai dar certo, 346, vai ser o valor final de 346 reais na EX580 da MingZo, modelo 2048 SP. Próximo modelo aqui da Graphics Player, modelo que eu indico ainda mais do que os outros em relação à EX580 2048 SP. Indicado porque reembolso garantido. Você pegou a placa de vídeo, chegou na sua casa, você não gostou, quer devolver, reembolso garantido. Você não vai pagar nada, devolução gratuita. Então, esse anúncio aqui é um anúncio premium, vamos dizer assim, tá? R$15,00 de desconto a cada R$150,00 mais 5% de cashback. Está vendo como esse anúncio está muito bom mesmo? Então, vamos fazer a simulação de compra e ver se conseguimos o desconto do BRNU55 de R$55,00 para quem é novo usuário ou tiver uma nova conta no AliExpress. Vamos lá, BRNU55, vamos aplicar. Testando, vamos ver, ó, deu errado, rapaziada. Hoje, na parte da manhã, eu testei o BRNU... Ó, deu certo agora, está vendo como é meio doido? Tá, então você tem que ficar testando. Agora, ó, consegui R$55,00 de desconto, na primeira não foi, na segunda tentativa funcionou. Então, fica tentando o BRNU55 para você conseguir R$55,00 de desconto. Se ficou tentando um tempinho, atualizou a página, não deu, vai o BRNU25 mesmo, tá? Então, valor final, R$333,50 na RX 580 2048 SP. Lembrando, ainda mais com reembolso garantido. É o melhor anúncio da RX 580 2048 SP, é o da Graphspare, neste momento que eu estou indicando, beleza? Lembrando, modelo com heatpipes de cobre. Então, dissipação muito boa, valor muito abaixo, muito abaixo mesmo, vale a pena demais. Vamos lá para o modelo da Veneta agora também. Caso você não queira, o modelo da Graphspare, o modelo da Veneta, por ser uma loja que está há mais tempo no AliExpress, uma loja que está desde 2016, né? Então, vamos fazer a simulação de compra também, RX 580 2048 SP. Código promocional, vamos testar o BRNU55, vamos ver se vai funcionar aqui agora. Agora, funcionou R$342,96 com o cupom BRNU55 de novo usuário, beleza? Lembrando, temos três cupons BRNU para testar. BRNU55, R$55, BRNU25, R$25, R$25 de desconto e BRNU15, né rapaziada? Deixa eu só conferir aqui para ver se eu não estou falando errado. É BRNU15 para você conseguir R$15 de desconto. Então, BRNU55 funcionou, você vai ter um descontão aí de R$55 no Max 580 e bem barato. Modelo mais top das RX 580, modelo ASUS 2304 Shaders, com desempenho superior a todas essas que eu mostrei aqui. Você vai conseguir com o modelo da ASUS vendido pela Mingizou. Vamos testar o cupom para ver quanto a gente consegue no valor final do produto aqui agora. De forma automática, ele vai sair R$463, já está em um ótimo preço. Modelo da ASUS Dual Fan, rapaziada. Outra coisa, R$45 de desconto de forma automática. Vamos testar o BRNU55, ver se conseguimos R$55 de desconto. Não foi, vou testar mais uma vez aqui. Se não for, você meio que testa outra. Vou três vezes no máximo testar aqui agora. Não foi, então vamos testar o BRNU25, ver se vai conseguir. R$25 de desconto, então o valor total de R$438,97 na RX 580, modelo da ASUS, beleza? Vamos para a próxima então. R$16,60 Super. Algumas pessoas falaram que não está indicando tanto, por quê? Por conta de uma avaliação que temos aqui neste anúncio em específico de brasileiro comprando a RX 580, esse modelinho em si específico. Deixa eu mostrar aqui para vocês a avaliação da placa de vídeo, tá? Aqui, ó. Fui enganado, a placa não tem nada a ver com o anúncio. 1. Não tem nenhum hitpipe. 2. Não tem thermal pad, nem tem como pôr alumínio. Não encosta nas memórias. Ó, ó, ó. Isso aqui tá fera. 3. Não tem conector 8 pinos e é conector 6 pinos. 4. Esquenta muito, pois como vê nas fotos abaixo, proleta de GT 1030. É complicado, hein? Não recomendo a compra. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens, dar uma analisada aqui. Eu fiz um vídeo em específico para essa placa de vídeo, indicando para vocês, inclusive, tá? Uma placa de vídeo aqui que você vê que realmente chegou para ele sem hitpipe, né? Tá sem hitpipe. Aqui é uma construção bem pobre, né? Uma construção bem fraquinha mesmo em relação. Mas, para quem não pode gastar tanto e quer ter desempenho de 1660 Super, é o que temos por agora, tá? Eu ainda continuo indicando. Para quem não quer gastar tanto numa 1660 Super, tá? Com orçamento limitado. Não tem muito o que falar em relação a isso, tá? Então, se você quer economizar, é a 1660 Super de uma fã mesmo. R$ 585,88. Lembrando que esses anúncios, que é da loja Shelly Oficial Store, na grande maioria das vezes, você tem aqui um cupom de desconto para resgatar. No meu caso, já resgatou, então não está aparecendo. Então, lembra aí, vai aparecer como se fosse uma mensagem em laranja ou amarela aí para vocês. Está clicando e clica aí, não perca, para você resgatar o cupom. Daí você resgata todos. Só tem dois restantes, vamos testar aqui para ver se conseguimos fazer um desconto. Já acabou já, rapaziada. Então, não adiantou muito eu falar ela para vocês, mas vou deixar na descrição caso esteja disponível. Novamente, você já tem um link aí separado, tranquilo? Vamos então para o modelo da GXU, modelinha aí do Alphan. Também tem Hit Pipes, beleza? 115 pedidos, muito bom mesmo. Pelo menos nesse anúncio a GXU está sendo sincera. Não colocou nenhum selo na ilustração, nem na descrição do anúncio em 100% novo. Um lado positivo em relação a isso. R$ 655,75. Vamos selecionar e comprar agora. Vamos ver se conseguimos um desconto de R$ 55,00 aqui na simulação. BR New 55, bora ver se vai conseguir R$ 55,00 de desconto. Eu testei aqui antes de começar o vídeo e não foi o BR New 55, mas o 25 deu certo. Testando pela terceira vez, não foi. Vamos no BR New 25 para ver então. E vamos conseguir R$ 25,00 de desconto, saindo R$ 630,75, beleza? Ótimo preço, ótimo valor, modelo do Alphan. Compensa mais que o modelo que é uma FAN só da 51 RISC, né? Para quem pode gastar um pouquinho mais, é um modelo que tem uma construção melhor e ainda é do Alphan. Então, temos também o modelo da Graphics Player. Como eu falei para vocês, modelo Graphics Player temos a vantagem de reembolso garantido, tá? Dentro de 15 dias, não gostou do produto, chegou na sua casa, mesmo que seja funcionando, você pode devolver gratuitamente, tá? Vamos selecionar aqui de forma automática. Já teremos o cupom, né? Na verdade, de desconto de R$ 15,00 off a cara R$ 150,00, mais 5% de cashback e mais desconto de moedas. Então, vamos lá fazer o teste aqui agora. Quanto que ele vai ficar? R$ 48,76 de desconto. Automaticamente, o valor vai ficar R$ 719,55. Código promocional, vamos testar o BRNU55, ver se vai funcionar nesse anúncio aqui em si. Eu tinha testado mais cedo e funcionou o BRNU55 nesse anúncio aqui. Agora, nesse momento, não está funcionando, infelizmente. Então, vamos ter que colocar o BRNU25 mesmo, beleza? Vamos ver quanto que ele vai sair no valor final. R$ 694,55. Modelinho aqui da Graphics Player vale mais a pena em relação à garantia, né? Você tem aí, né? Não vai pagar nada caso precise devolver, tá? Devolução gratuita aí, reembolso garantido. Bora para a próxima, então. 51 Risk Shell, oficial store mais uma vez, lembrando de resgatar o seu cupom no anúncio em si. Modelo mais barato em si é esse do meio, mas a construção não temos muita informação em relação à dissipação. Eu recomendo mais esse segundo modelo aqui, que é a R$ 765,94, né? Como vocês podem ver, R$ 765,00. Modelo 100% novo, né? Pode ser que seja assim reutilizado, né? Chip 7, no caso. Mas a Shelly não tem essas práticas de mentir em relação ao uso do produto em si. Vamos fazer o teste aqui em relação a cupons. Vamos ver quanto que vai sair de forma automática, 16 reais de desconto. Vai sair R$ 749,00 esse segundo modelo que tem uma construção melhor. BR New 55, quanto que vai sair? Vamos ver se vai dar certo também, né? Infelizmente não está sendo aplicado também o BR New 55. Então, vamos testar o BR New 25 para ver o valor final, né? Com R$ 25,00 de desconto. A gente vai ter aí R$ 724,81 na Z60 Super da 51 Risk, beleza? Vamos agora para RX 5500 XT modelo aí, muito bom da AMD, né? Para quem não quer investir em RX 580 ou, na verdade, para quem quer ter um pouco mais de desempenho, temos aqui RX 5500 XT. Esse modelo em si a gente tem aqui, ó. O cupom aqui, no meu caso, está aparecendo para mim pelo menos nesse anúncio, né? Alguns da Shelly para vocês também vai ter. Você vai clicar aqui, ó. Pegue seu desconto e vai resgatar. Coloca para não perder. Clica de 1 em 1 aí, ó. Resgata e garante todos já de uma vez, beleza? Vamos simular a compra aqui agora. Vai ter cupom também de forma automática, né? Desconto de forma automática. R$ 55,75 já de desconto. Lógico promocional. Vamos testar o BR New 55 mais uma vez. Ver se vai conseguir o descontinho de R$ 55,00. Não está funcionando, infelizmente, neste anúncio também. É um ou outro, rapaziada. Ou é tentando mesmo, deita mais tarde, depois. Acaba acontecendo de ter um desconto a mais. Vai sair R$ 543,94 com o cupom BRNEU25. R$ 25,00 está num valor muito bom também. Lembrando, desempenho superior a RX 580. Para quem pode gastar um pouco mais. Também uma ótima opção a R$ 5500,00. Eu sempre indico a AMD para quem quer jogar, tá? Agora, para quem quer fazer live, gravação, né? Edição de vídeo, alguma coisa do tipo assim. Que tem o codificador, o encoder muito bom, na verdade, né? Para OBS e gravações de forma geral. Eu recomendo mais Nvidia, beleza? Não que a AMD não dê para fazer. Mas o encoder não é dos melhores em comparação a Nvidia, beleza? R$ 543,00 está num ótimo valor. Mas temos aqui o modelo da 51Risk. Que é o modelo mais barato ainda, tá? É idêntico. Mesma construção, aparentemente. E outra coisa, mais barato, rapaziada. Vamos simular a compra aqui agora. De forma automática, resgatando o cupom do próprio anúncio em si. Você vai já ter o valor de R$ 523,00. Já está mais barato que o modelo da Soyo, né? Então, código promocional. BRN155. Vamos ver se a gente consegue um desconto a mais aí. Vou testar só uma vez, né? Porque está sendo difícil agora, né? A grande maioria não está funcionando por agora, né? O BRN155 mais o R$ 25,00. Está saindo R$ 498,00. Abaixo dos R$ 500,00. Uma RX 5500 XT 100% nova. Tá? Valendo muito a pena mesmo, galera. Vamos lá. RX 5700 XT agora modelinho da 51. RISC 5% de cashback aqui no anúncio. Também conseguimos resgatar o cupom de desconto. Então, vamos simular a compra mais uma vez aqui. Carregando. R$ 26,00 de desconto com o cupom de vendedor que você resgata no início do anúncio. Beleza? Código promocional. Está o BRN155. Sempre eu vou testar aqui para a gente ter certeza, né? Que está funcionando ou não está. Neste caso, não funcionou. BRN255. Vamos ver quanto vai sair no valor final. R$ 866,00 aí. RX 5700 XT de 8 GB. Javier, o desempenho dessa placa de vídeo é parecido com o qual? A RTX 3060. Olha a força. Olha o desempenho dessa placa de vídeo. Pontos negativos. Uso de energia. TDP muito alto, tá? Ponte recomendada. Mínimo 550 watts, tá? Que seja 550 watts reais. Não seja ponte genérica com eficiência baixa. Realmente 550 watts no mínimo. Beleza? Ótimo valor aí. Então, tendo consciência em relação ao TDP, tendo uma fonte aí boa para utilizar essa placa de vídeo. Se você quer ter desempenho, o melhor custo-benefício abaixo dos mil reais é a 5700 XT. Beleza? Vamos lá, então. Também temos o modelo da Soyo. Conseguimos resgatar aqui o cupom, né? Vamos resgatar aqui os cupons do próprio anúncio em si. Resgatamos. Agora a gente vai testar para ver o valor final dela. Vamos lá, comprar agora. Vai sair aí no preço de 858 reais. Também num ótimo preço. Muito parecido com o preço da 51 RIS que a gente acabou de ver. Vamos ver se o cupom BRNEW55 vai sair mais barato ainda. Não está funcionando nesse anúncio aqui. Esse cupom BRNEW, lembrando que é sempre cupom de novo usuário. Não vai funcionar para quem já tem compra no AliExpress. Ó, 83398. Então, está mais barato do que o da 51 RIS que um ótimo valor aí. Esse modelo da Soyo também. Na verdade, é a mesma aparência, tá, rapaziada? O que vai mudar, na verdade, é o adesivo ali na parte da frente em si. Vamos lá. RX 6600M, é tão polêmica aí. Por que é tão polêmica? Tem dois modelos agora. O primeiro modelo é o modelo que... É um modelo mais antigo, né? Que é um modelo que vem com hitpipes, a construção melhor. E a gente tem um controle, né, das ventoinhas, né, em si, das fãs. O segundo modelo, modelo mais antigo, não tem hitpipe, construção bem mais pobre. E ventoinhas, né, em relação às fãs, ou é 0% ou é 100%, tá? Eu vi isso de acordo com a live do Scandar. E, realmente, é uma placa de vídeo que vai fazer bastante barulho se você... É... Ver que ela tá em 100% de uso em relação às ventoinhas, né? Que é 0% ou 100%. Não tem como fazer o controle disso no segundo modelo. Se for comprar 6600M, converse com o vendedor antecipadamente. Pra ver se tem o modelo que você deseja. Que é o primeiro modelo, o modelo mais antigo. Que tem esses hitpipes que a gente consegue ver de cobre aqui na parte interna, tá? Mas, indicando ainda mais pra vocês o modelo 6600, que é um modelo que a gente já sabe que tem somente um, tá? Então, é a construção padrão que temos aqui, acaba compensando um pouquinho mais. O modelo 6600XT é pra quem quer ter mais desempenho, beleza? E, outra coisa, é um modelo que ele bate de frente com uma 2080, pra você ter noção, tá? Uma RTX 2080 em relação ao desempenho. Então, é bem forte, bem parrudo pra quem quer ter desempenho. É uma ótima placa de vídeo. Todas com o selo de 100% nova. Então, você vai ter uma placa de vídeo aí. Ótimo custo-benefício, beleza? Aí, você tem que ter na sua mente cada coisa aqui, né? Que nem a 6600M, dois modelos. Conversar com o vendedor antes pra ver qual que vai ser enviada, tá? Já o modelo 6600, modelo superior a 6600M, né? Até porque o valor é um pouquinho acima. Mas, é um modelo aí que a gente tem a garantia em relação à dissipação de calor. É um modelo em si padrão. Não tem dois, né? Pra tá tendo escolha. E o modelo 6600XT é o modelo mais forte das placas de vídeo da linha 6600 ali, de acordo com esse anúncio aqui. Tá? Então, você fica de critério seu, de cada escolha. Esse modelo é muito forte mesmo, tá, rapaziada? Roda muito bem os jogos. Vamos lá, então. 2060 Super. Chegamos aí às 2060 Super. Esse modelo é o melhor aqui, da 51 RIS. Com melhor dissipação, construção ótima, muito bem feita mesmo. Vem backplate, vem heatpipe. Olha, esse modelo é perfeito, rapaziada. Pra quem pode gastar um pouco mais. E ainda é 100% novo. Com o selo aqui da 51 RIS, que, né? De 100% novo vale bastante a pena. Outro modelo que também é 100% novo. Modelo branco. Muito lindo esse modelo aqui em si. E é um modelo que sai bastante pra galera que tem um setup full white, vamos dizer assim, né? Porque combina bastante aí, de acordo com o seu gabinete. E é um modelo que não tá tão caro assim, né? Em vista dos outros, ele sai mais caro? Até que sai. Mas em vista do preço do Brasil, é um modelo custo-benefício. Um modelo aqui também que sai muito. Esse aqui é o que mais sai da 51 RIS, que é de 2060 Super. É esse modelo preto e verde aqui em si. Mas, é um modelo que esquenta bastante. O que que vai resolver esse modelo de não esquentar tanto? Curvatura de fans. Chegou, faz uma curvatura de fans, né? Pode fazer pelo MSI Afterburner. E em alguns últimos casos, você fazer undervolt, beleza? Em últimos casos, pra você não perder desempenho. O que é melhor você fazer é a curvatura de fans pra diminuir a temperatura. O valor final desta, da 2060 Super em si, né? Do modelo mais barato, vai sair em 989. Então, tá bem barato mesmo, tá? Resgatando o cupom de vendedor no anúncio. Cupom que funciona. Vamos testar o BRN155 pra ver, ó. BRN155 funcionou! 934 reais no valor final. Quase chegando na beirada dos 900 reais. Então, tá bem barato mesmo, né, galera? Esse aqui funcionou o BRN155, coisa boa. 55 reais de desconto a mais pra quem é novo usuário. Vamos lá, então, de 2060 Super da V&E. O modelo que eu mais indico, mais do que esse que eu acabei de falar da 51 RISC, é esse modelo da Veneda. Por quê? Essa loja, desde 2016 no mercado, modelo com heatpipe, backplate, pelo que a gente vê aqui também. E Veneda, né, rapaziada? Um tempo já no mercado, o pessoal fica com mais confiança ainda, né? As hastes em relação às ventoinhas, né, em si, às fans. A gente vê que tem mais hastes do que os modelos que a gente tava vendo na passada ali. Tá, então, vamos lá. Comprar agora, fazer simulação, vai sair aí na faixa dos mil reais, né? 29 centavos, então, vamos redondar pra mil real. Um real. Então, código promocional, testando aqui, BRN155, vamos ver se vai funcionar nesse anúncio também. Funcionou. 945 reais e 29 centavos. Já vê, qual vale mais a pena? Modelo 51 RISC, né, que tem as listras verdes, ou esse modelo da Avenida? Modelo da Avenida é a minha indicação, tá? Em relação a esse modelo, ele é muito semelhante ao da Colorful, por exemplo. E tem uma adcipação, construção que você vê superior. Beleza? Vamos pra próxima aqui, 3060Ti. Modelo que sai muito também. Uma coisa muito positiva no dia de hoje, funcionando o cupom MUNDOALIE120. A gente não precisa colocar mais alguma coisa no carrinho pra usar o cupom MUNDONOVO120. Então, no dia de hoje, a 3060Ti, usada, beleza? Lembrando que é o modelo usado. Se não me engano, esse modelo tem até RGB. É promocional, né? Código promocional do próprio anúncio. Você vai resgatar o cupom de vendedor. Vai ter 53 reais de desconto. Código promocional. Vamos lá. MUNDOALIE120, rapaziada. MUNDOALIE120. Aplicando, vamos ter aí o desconto de 120 reais. Valor final, 1.363,66 reais. Uma 3060Ti, rapaziada. Olha o valor disso aqui. Tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Hoje, ainda bem. Se você quiser garantir a 3060Ti, é o dia de hoje de pegar, tá? Porque você voltou o cupom MUNDOALIE120. Vai sair 1.363. Tá muito barato mesmo. Vamos lá, então, pra 3070. Modelinho Dual Fan. O primeiro que a gente vai mostrar é o modelo usado da 51 RISC. Esse modelo tem uma construção maior do que o da Triple Fan, né? Por incrível que pareça, as dimensões que a gente vê nas imagens aqui é maior, de acordo com a 51 RISC. 98% novo quer dizer que é o quê? A placa de vídeo que é usada, né, rapaziada? Vamos colocar pra comprar aqui agora. E vamos fazer a simulação. 53 reais, 75 centavos de desconto. Vamos colocar aqui o cupom MUNDOALIE120 pra testar aqui, né? O MUNDOALIE120 também funcionaria, caso esse não fosse. É 1.672,24 reais o valor final do modelo Dual Fan. Beleza? Tá bem barato também. 3070, né, rapaziada? Vamos lá. Modelo Triple Fan agora dá 51 RISC. Vamos fazer a simulação pra saber quanto que vai sair. Vamos lá. MUNDOALIE120. Valor final do produto, 1.727 reais. O modelo Triple Fan, a gente também tem o modelo pela MLLSE, tá? Feito pela MLSE. Só que é mais barato, vai sair mais barato. É muita diferença? 10 reais, diferença no dia de hoje, tá? Deu uma subida no valor da 3070 da MLLSE. Então, acaba compensando mais, na minha opinião, o da 51 RISC. É por causa de 10 reais uma loja que já tá, né, a gente já confia um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. 1.713 reais e 79 centavos, rapaziada. Mas eu não tô querendo dizer que essa lógica não é ruim, tá, rapaziada? Não. É porque o histórico da Shelly é de ser bastante transparente em relação aos seus produtos. As suas placas de vídeo sempre entrega um ótimo custo-benefício e uma ótima construção em si. É sempre sincero o vendedor, tá? Desde o seu anúncio ao conversar com você mesmo depois da compra, beleza? 1.713 reais e 79 centavos é o valor final aqui da 3070 Triple Fun da MLSE. Agora, modelos novos de 3070. Temos aqui o modelo de Dual Fun, tá? Modelo zerado, modelo novo. Ótima construção também. Vamos lá simular a compra. Ele vai sair, ó, rapaziada. Ocupo 1 do Ares 120. Economia de 45 já de forma automática. Vai sair abaixo dos 2 mil reais. Uma 3070 nova, rapaziada. 3070 nova. E o 994 reais, tá muito barato esse modelo do Alphan. Último modelo de 3070, que é nova, é um modelo Triple Fun. Muito lindo, muito lindo mesmo, tá? Esse modelo aqui é perfeito, rapaziada. Modelo novo também. 45 reais de desconto de forma automática. Mundo Ali 120, né? Que é um cupom mais 120 reais de desconto. Vai sair 2.148 reais e 36 centavos, beleza? Último modelo do dia de hoje é RTX 3080. RTX 3080 tá muito barato mesmo, né? Mas nos primeiros dias de promoção, né? Que teve desse mês, ela saiu mais barato do que dos dias de hoje, tá? Acabou valendo a pena, de repente, você esperar pro dia 11 do 11, né? Se não acabar, as 3080. Mas, pelo que eu vi, tem bastante disponível ainda. O cupom que vale mais a pena utilizar com ela é o cupom Mundo Ali 350. Que é 350 reais de desconto. Mas, infelizmente, ele não está funcionando no dia de hoje. Vamos testar. É... Mundo Ali, ó. 350. Vamos testar aqui pra gente ver, ó. Mundo Ali 350. 350 reais de desconto. Não está funcionando, tá vendo? Está funcionando somente os 120 reais de desconto. E até 350, então... Diz que no dia 11 vai voltar esse cupom. Vai sair 2.899,62 com o cupom Mundo Ali 120. Mas é a 3080, né, rapaziada? Não tenho o que falar. Beleza? Então, assim... Essas são as promoções. Algumas indicações, né? Alguns pontos a ver em alguns anúncios também, que eu falei já no dia de hoje. Beleza? E pra não ficar uma novela, né? Vamos finalizar o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Galera, deixa o likezão pra fortalecer. Se inscreve, ativa o sininho. Lembrando, lembrando, rapaziada. Temos aqui a nossa planilha, rapaziada. Olha essa planilha aqui. Beleza? Deixa eu mostrar aqui só pra vocês rapidamente. Esta planilha aqui em si tem todas as placas de vídeo que eu mostrei no dia de hoje. O link e o último preço. Beleza? Então, dá uma olhada aqui. A gente tem placa de vídeo NVIDIA, placa de vídeo AMD, processadores AMD, placa-mãe socket AM4, pra você fazer sua combinação, seu kit aí no carrinho. Kitsion, que eu vou dar uma atualizada, colocar mais kits. Memória RAM, SSD, fonte, monitor, gabinete, cadeira gamer. Meu parceiro, setup completo aqui na planilha. Se você quiser montar, tem cada valor certinho pra vocês aqui, num ótimo preço. E sempre eu vou estar dando aquela atualizada pra vocês nos valores aqui. Todos os links separadinhos, vai estar aí embaixo na descrição a planilha. E o grupo, né? Logicamente que o nosso grupo do Telegram, né, rapaziada? Nosso grupo aí, né, com as melhores promoções que eu já enviei no dia de hoje. Tudo que eu já mostrei pra vocês chegou antecipadamente aqui no grupo em si. Beleza? Então, dá uma olhada. Não esquece de acessar o nosso grupo do Telegram, beleza, galera? Ó, tem tudo aqui. E hoje foi as placas de vídeo. Por enquanto, daqui a pouco eu vou começar a mudar. Memória RAM, processador, placar mãe, cadeira gamer, monitor, tudo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Agora eu falo e fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti